Os sonhos são a realização dos desejos. A frase é de... A. Soitiro Honda, projetista de motos. B. Dino Benzatti, jornalista especialista em motos. C. Nicolau Dias, dono de uma CBX 750F. D. Sigmund Freud, pai da psicanálise. Alguma coisa mexeu com a emoção dos brasileiros nos anos 80. Mais precisamente em maio de 1986. E não eram as ombreiras, os cabelos volumosos e nem os mullets. Tinha algo muito mais excitante acontecendo. Ah, isso foi incrível. Chama-se uma boa gente. Rebelde, né? Sempre rebelde. Aquela época foi a época de ouro, né? Pra mim é um sinal. Essa história começa em 1976. Quando o governo brasileiro definiu uma série de itens supérfluos que não seriam mais importados. E, pasme, motos faziam parte da lista. Supérfluo? Como assim, Roberto? Ou seja, ou fabrica carro e moto no Brasil, ou não vai ter outra saída. A Honda começou vendendo moto aqui no Brasil em 71, parou de vender em 76, obrigada por uma lei. E o que restou no ideário das pessoas, nos apaixonados, na motocicleta? Aqueles produtos fantásticos que existiram até 76. E o mais fantástico de todos era... A Honda CB750-4, a Sete Galo. A primeira superbike da história. Quem gostava de se mostrar mais íntimo, chamava de Sete Galo. Porque o número 50 no jogo do bicho era o Gal. As motos, quando vieram pro Brasil, eram só pra quem podia realmente. E quem tinha uma moto de alta cilindrada era considerado... O impacto era muito maior que hoje, né? Então, só o boy que tinha muita bala, que tinha muito dinheiro, ia lá e comprava no dólar. Eu falava, meu Deus, eu nunca vou ter uma moto dessa. Mas e aí, Dino? Você comprou a sua? Na realidade, eu demorei apenas 40 anos pra ter a minha primeira Sete Galo. Quando chegava uma CB750-4, dava vontade de ajoelhar e se colocar em posição de oração. O ronco da Sete Galo, essa que está na minha sala, né? Que é uma obra de arte, é por isso que ela tá lá. É o ronco mais famoso da história, né? Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que é um ronco de uma Fórmula 1 da década de 70. As amadas CB500 e 750-4, consagradas principalmente na cor Candy Gold, a preferida de Soichiro Honda, se transformaram imediatamente em clássicos. Foi o fim de uma era. Uma geração inteira não soube o que era pilotar uma moto de alta cilindrada. Conta aí, Dino, como vocês se sentiram? Nós ficamos assim numa abstinência. Depois vieram as nacionais, mas venderam muito. Aí você imagina, né? Nós voltamos a ter motocicletas de baixa cilindrada. O Brasil foi a menina dos olhos da Honda. Soichiro enxergava, adorava o Brasil. Fez os modelos específicos pra cá, pro Brasil, que não foram pra nenhum outro lugar do mundo. É o caso da CG125. Logo depois da CG, na sequência, ela introduziu a CB400, a primeira moto grande fabricada no Brasil. Agora você, Magrão, conta qual é a sensação. Uma moto com 100 cavalos ali no meio das pernas é gostoso você acelerar a potência, a liberdade. Então a tendência foi o pessoal comprar, querer ter uma igual do amigo, ir atrás. O frisson, por mais cilindradas, só aumentava. Até que o cometa Halley passou por aqui. Era o sinal de que algo importante ia acontecer. Acompanhe. O Halley se torna visível para os terráqueos apenas a cada 75 anos, depois de uma trajetória elíptica em torno do Sol. Entendeu? Fora esse fato cósmico, corri o boato de que uma nova 750 chegaria ao Brasil em uma versão mais moderna. Era bom demais pra ser verdade. Roberto, e qual foi a mágica? A Honda conseguiu uma permissão do governo pra importar um lote. E se esse lote tivesse sucesso de venda, ela iria fabricar essa motocicleta no Brasil. Essa motocicleta foi disputada a tapa. E dessa preta entrou 800 no país na época, né? Todo mundo queria pegar ela, porque não tinha nada parecido. Daí a gente ficou naquela ansiedade, quando é que vai vir, quando é que vai vir. Uma japonesa preta, linda, linda, linda. Ele relembra toda aquela história da sete galo, só que essa vem de terno e gravata. Isso representou a chegada de uma espaçonave. De novo, foi tiro ronda certa. Ter uma CBX 750F valia qualquer esforço. Essa aqui, como foi a ronda que trouxe, então ela inteira importada, certo? Essa aqui chegou bem mais cara porque a suspensão é diferente, o chromoporeto é mais caro. O que mais, meu amigo? Uma ciclística muito boa, em curva, motor bom e resistente, né? É, não quebra. Resistente, não quebra. Isso fez o preço ir às alturas. Uma revista inglesa apontou que essa moto foi a moto mais cara do mundo. Mas isso não tinha importância. O fato é que a 750F era fantástica. Tanto é que nem ele nem eu vendeu. Nós estamos aí, vai morrer e vai ficar aí para a mulher vender. Não tinha sensação igual a acelerar uma moto de quatro cilindros e sentir a emoção de superar a barreira dos 200 km por hora. Não demorou e ela começou a ser fabricada no Brasil. E o que aconteceu? A ronda cumpriu o que ela prometeu. Começou a fabricar essa motocicleta, que virou sonho de consumo de todos. O número 750 representa para as motos o que o 10 é para o futebol. Motociclistas e motos sempre protagonizaram histórias de amor, loucura e outras bem curiosas. No próximo episódio a gente vai contar. Motocicleta Motocicleta Motocicleta